Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é desta maquiagem super, super cara de festa. Eu me inspirei numa maquiadora topíssima. O nome dela é Adriana Dias. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês conhecerem e vou deixar a fotinha que eu me inspirei aqui. É lógico que a make dela tá uma mega produção. A modelo tem até cílios postiços colados aqui embaixo. Tentei deixar a maquiagem mais usável. Mostrei pra vocês no passo a passo o jeito mais fácil de fazer pra todo mundo conseguir. E eu amei o resultado. Já deixa seu like aí pra mim. Compartilha esse vídeo com uma amiga e se inscreve se ainda não tá inscrito. E bora lá conferir esse tutorial. Vou começar com o potencializador da Fenza. Esse aqui é na cor bege. Esse pincel é da Ruby Rose. É o P84. Eu gosto muito dele pra fazer isso aqui, ó. Que ele chega em todos os cantinhos aqui, ó. E sem deixar acúmulo de produto. O esfumado marrom eu vou fazer com esse blush aqui da Max Love. Essa é a cor 21, chocolate. O pincel é o 135 da Dye Makeup. Eu gosto muito de fazer o olho com os blushes da Max Love porque eles esfumam, gente, como o sonho. Olha isso. Eu vou deixar essa parte aí sem corte pra vocês verem na real. Ó. Como que esse produto, ele esfuma fácil. Tenho vários tons. Inclusive, eu já mostrei todos os blushes que eu tenho da Max Love lá no Instagram. Fiz swatch das cores. Se você não me segue lá, tá perdendo muita coisa legal. Vou pegar mais produto pra concentrar aqui no côncavo, ó. Só pra deixar o côncavo um pouquinho mais marcado. E com mais profundidade. Desfumado marrom, ó. É só isso. Agora vamos pôr o preto aqui. Pra deixar ele de fundo pro glitter. De base pro glitter, eu vou usar essa sombra aqui. É líquida aveludada da Miss Larry na cor preta. Vou pegar o pincel E25 da Rope Rose. Vou passar ele aqui, ó. E vou aplicar aqui, ó. Eu gostei bastante desse produto, gente. Vou aplicar aqui primeiro pra ele pigmentar bem. E com esse mesmo pincel, eu já vou começar a dar uma esfumadinha aqui nas bordinhas desse produto, tá? E aí já vai esfumando aqui as bordinhas, gente. Sombra líquida esfuma tão fácil. Vale muito a pena experimentar, ó. A única dica aqui é pra esfumar a bordinha aqui antes de selar, tá? Porque depois de selar ela fica seca. Pode ser que marque. Vocês tenham mais trabalho pra esfumar. Mas fora isso, olha só. Esfuma muito fácil. Pra selar, eu vou usar o pretinho aqui da paleta de sobrancelhas da Max Love. Mesmo o pincel. Se você ainda não tem essa paletinha, corre pra comprar a sua. Porque que paleta boa. Que sombra preta boa, gente. E é a mesma sombra que eu usei aqui na sobrancelha, ó. Ela fica bem intensa, como também fica mais delicada, ó. Lembrando que a gente não esfuma preto com preto. Então eu vou pegar um pincel menor. Esse é o Gama 06. Vou voltar aqui no tonzinho do blush. E aí eu vou começar a esfumar aqui as bordinhas desse preto. Viu? Com o marrom, gente. Não esfumem preto com preto. Porque vai virar uma caca. Essa sombra vai chegar lá na sobrancelha. Não vai dar muito certo. Então, opte por um marrom. Pode ser até um marrom um pouquinho mais escuro. Pra esfumar até mais rápido. Se o marrom for um tiquinho mais escuro, ele faz aqui a transição até mais rápido. Mas aqui eu quis usar só duas sombras mesmo. Só uma preta e um tom de marrom. Vou voltar naquele pincel maiorzão que tá só sujo. E vou dar o acabamento aqui, ó. Eu gosto de fazer com a pele já pronta, né? Mas como eu ia colar esse monte de glitter prata, eu resolvi deixar a pele pra depois. Mas acabou que não caiu, foi nada aqui. Nem precisava. Vou deixar assim por enquanto. Aqui não tem como dar acabamento com se a pele não estiver pronta, né? Então, já temos aí, ó. Uma base de um olho preto super, super fácil. Eu comprei um glitter da Fenza. Esse aqui é uma sombra glitter cor 08. Ela é uma pastinha, tá vendo, ó? Porém, achei muito grossa pra usar só ela. Inclusive, aqui dentro tá tudo seco. Então, também vou fazer uma misturinha. Eu tenho aqui essa asa de borboleta da Mais Vaidosa. Lindíssima, ó. Preta com prata. Essa cor é a 115. E tem uma outra aqui de uma marca que eu ainda não conhecia. Juliana Alessandra by Jess Cosmetics. Essa cor é a Azurita. Olha que linda. Ela tá bem azulada no pote, mas no olho ela fica um prata muito bonito. De colinha eu vou usar essa aqui da Dapop. Eu gosto bastante dessa cola, que além dela ser muito baratinha, ela não tem álcool. Então, você pode passar aqui, ó. Direto na pálpebra, que ela não arde o olho. Passei aqui a cola. Vou dar aqui uma esfumadinha com o dedo mesmo. Bem de levinho. Cuidado pra não arrancar a sombra de baixo. Mas, ó. Ela não solta nada da sombra, tá vendo? Tive um bom trabalhinho pra grudar esse glitter ali do outro lado. Pra deixar ele esfumadinho. Porque ele secou de um jeito que o glitter mais grossinho ficou todo embolado. Então, tem que ir pegando aos pouquinhos e ir espalhando ele assim, ó, na pálpebra. Pra ele colar de um jeito mais esfumado. Porque senão não funciona, não. Vou pegar só mais um tiquinho de cola. Eu vou pôr aqui, ó, no cantinho. E nas bordinhas aqui, ó, onde ficou sem glitter. Vou dar uma esfumadinha. Pra espalhar a cola. Eu não achei esse produto da Fence, assim, tão prático, sabe? Eu não sei se é porque o meu já veio seco e ele provavelmente tinha uma cola. E quando eu comprei já tava seco. Não achei muito prático. Eu acho que poderia vir como um glitter normal mesmo. Porque, assim, bonito é. E aí, como ele tá muito seco, não fica tão esfumadinho, assim, sabe? Achei ele meio difícil de trabalhar do jeito que ele tá. Vou pegar mais cola. Vou passar aqui nas bordinhas, ó. E um pouquinho por cima. Mas, assim, quase nada. Que agora eu vou grudar os pigmentos. Vou pegar primeiro o da mais vaidosa aqui, ó. E vou vir aqui nas bordinhas. Que é pigmento é mais fácil de deixar essas bordinhas esfumadas. Mas bem pouquinho. Porque ele tem... Ele é bem mais preto. E eu quero que fique mais prata, tá? E agora eu vou vir com o outro. E aí, sim, essas bordinhas ficaram mais esfumadas, ó. Pigmento salva, gente. Se o glitter ficou marcado, passa um pouquinho de pigmento, assim, nas bordinhas, ó. Que salva tudo. Lembrando também que na hora de colar o pigmento aqui, ó. A sombra que tá embaixo, ela já tem que tá bem esfumadinha. Porque se você for tentar esfumar aqui depois, na hora que você passar o pincel, vai tirar o pigmento todo. Então, já deixa a sombrinha bem acabada na hora de colar o pigmento, ó. Eu vou voltar aqui na paletinha de sobrancelhas. Vou pegar a sombra preta com o pincel gama 03 da Levangir. E eu vou colocar aqui no final, ó. Vou fazer esse final aqui bem pretinho. Ó, só isso. Ó, só isso. Ó, só isso. Ó, só isso. Agora aqui fazer a parte de baixo. Vou começar com o lápis preto da Fenza. Inclusive, alguém me perguntou como que é a ponta esses lápis, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a ponta dele. Foca. Ó, isso aqui, gente, esse material aqui é plástico, mas ele é a ponta normal, tá? Peguei um apontador aqui. Tô mostrando porque um monte de gente já me perguntou isso. Então, eu sei que mais pessoas têm essa dúvida, ó. É assim, é só apontar que essa partezinha de plástico, ela aponta junto, ó. Vou passar aqui, ó, tanto na linha d'água quanto fora. Vou borrar aqui do lado de fora também, ó. Aqui na parte de baixo, você vai ter as duas sombras que eu usei em cima, tá? Preto e marrom. Pincel de precisão, W907. Primeiro eu vou esfumar só esse lápis aqui. Depois eu vou selar ele com a sombra preta, ó. Pra esfumar, é muito mais fácil esfumar só o lápis primeiro, antes de passar a sombra, ó. Vou pegar aqui a sombrinha preta e vou selar aqui. Vou pegar a sombra marrom, que foi o blush. Tira sempre o excesso do pincel pra não sujar aqui toda a pele, ó. Eu vou descer aqui com essa sombra marrom, pra esse esfumado ficar maiorzinho. E vou lembrar e vou unir aqui, ó, o esfumado aqui no final. Vou voltar naquele pincelzão que eu usei antes, pra dar o acabamento aqui, ó. Que na hora de aplicar a base, tô uma puxadinha aqui na sombra, igual eu fiz do lado de cá. Vou voltar aqui e vou dar acabamento na sobrancelha também. Bem, essa parte eu sempre corto dos vídeos, mas é bom falar, né? Ó, muitas vezes o que dá diferença final aqui, gente, são os acabamentos. Então, eu sempre volto. Eu volto na sobrancelha, que cai pó quando a gente faz a pele. Eu aplico mais bruma pra intensificar e grudar mais a maquiagem na pele. Que às vezes a gente faz a maquiagem igualzinho, segue todos os passos e o resultado final não fica igual. Assim, igualzinho, igualzinho nunca vai ficar, porque cada pessoa tem o seu jeito. Mas esse acabamento aqui faz toda a diferença. Então, sempre volte na sobrancelha, dá uma conferida na pele, joga uma bruma. A bruma intensifica as sombras dos olhos também. Experimenta. Depois que você terminar a maquiagem, joga uma bruma nos olhos. Eu vou pegar um pouquinho da cola e vou passar aqui no inicinho, ó. Só em um terço aqui do olho, ó. Essa parte foi chatinha, porque como esse glitter tá muito duro, foi meio dificinho colar ele aqui, sabe? Tem que ficar muito grosseiro. Cuidado também pra não colar os cílios junto. Ó, coloquei primeiro o glitter flocado. E agora eu vou pegar um pouquinho do pigmento, o mais azuladinho. Bem devagarzinho, pra não sujar a pele toda, ó. Deixar aqui bem brilhantinho, ó. Máscara de cílios. Aqui nos cílios inferiores, eu tô usando a Tote Me da Miss Larry. A modelo tem cílios postiço colado aqui embaixo também. Mas aí é uma coisa mais editorial, mais pra foto. Como eu queria uma coisa assim, mais usável, eu vou só passar aqui bastante máscara. E eu gosto de voltar com o lápis aqui também, ó. Pra deixar bem pretinho mesmo. Batom, eu vou fazer uma misturinha. Eu vou usar esse bronze secreto aqui da Eudora, com um pouquinho do gloss marina por cima. Olha que cor mais linda. Eu amo esse batom, gente. Ia passar o gloss marina, mas não vou não. Eu vou dar uma clareada nele com corretivo. Usa um pinguinho de corretivo aqui, ó. Quase nada. Vai ficar quase um ombre. E por cima, top coat da Dalla Makeup. Make finalizada. Me conta aí o que vocês acharam. Se vocês acharam fácil de fazer. Se usariam. Eu já tô aqui colecionando maquiagens que eu quero usar em festas. E essa aqui, com certeza, é uma delas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenha mostrado, assim, de um jeito mais fácil de fazer. E é isso. Um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.